E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, seguinte, X-Serie Exposed Módulo Aplicativo XQS Background Um aplicativo que dá uma personalizada legal aí no menu de funções do seu aparelho Olha só que maneiro que fica pessoal, tá bom? Você pode usar qualquer recurso aqui normal do seu aparelho, tá bom? Nesse menu de funções, porém com uma interface mais legalzinha, um papelzinho de parede mais bonitinho Pessoal, antes de eu mostrar para vocês como se instala Vale recomendar que, primeiramente, tem que ter acesso root no seu aparelho, pessoal E em segundo lugar, ter Exposed Framework instalado no seu aparelho também Para poder conseguir estar utilizando esse recurso aqui, beleza? E outra coisa pessoal, parceiro do King, já vai deixando o like aí Enquanto eu vou explicando aqui, aí você também já aproveita, se inscreve, ativa o sininho Para poder estar recebendo notificações de novos vídeos postados, beleza? Então vamos lá então Vamos abrir aqui o aplicativo Exposed Vem aqui pessoal, no canto superior esquerdo, clica aqui nos três tracinhos Baixar Clica aqui na lupa Vamos lá, ó XQS Opa, QS Ó, já mostrou aqui Vem em inversões Se aqui em inversões não tiver nenhuma opção Vem aqui também em configurações e clica aqui, ó Versões a serem mostradas Aí você vem e clica na versão beta Beleza? Então Vamos voltar aqui Volta em inversões Aí quando você clicar lá na versão beta, já vai ter aqui Clica na primeira opção, ele vai baixar Você vai instalar o aplicativo E o aplicativo, pessoal, é esse daqui, ó Olha só É esse aqui Vou colocar ele aqui na página Pra vocês verem Ó, XQS Background, beleza? Mas antes, pessoal Vamos voltar lá Na exposed Que agora Vamos ativar Vamos ativar ele Agora você vai clicar aqui em módulos Ó ele aqui embaixo Beleza? Se esquece Ele vai estar desmarcado Marca ele Aí você volta de novo aqui Framework Clica aqui, ó No canto superior Direito Nos três bolinhas Reiniciar Ou reinício rápido Fica da sua escolha Beleza? Reiniciou o aparelho? Então O que que acontece? Ele vai estar ativo Vamos lá nele Pra ver como vai ficar Olha só Que daorinha Bem simples, tá bom? Interface Não tem segredo nenhum Clica aqui em Pique imagem Ele vai carregar, tá bom? A sua galeria de imagens Vamos carregar aqui Uma imagem aqui Pra poder estar Mostrando pra vocês Vou colocar esse daqui Olha só Aqui, pessoal Você clica aqui no tracinho Tá bom? E dimensiona o foto Aí você dá uma arrastadinha pro lado Pra poder ajustar Certinho Aí ficou certinho Pra quem não come Pra quem não me conhece Esse aqui sou eu Beleza, pessoal? Essa pequena Essa pequena misturada aqui Foi um colega meu que fez Que eu gostei E carreguei essa imagem agora Olha só, pessoal Que daorinha que ficou Viram só? Não tem segredo nenhum Bem simples Legal e funcional, pessoal Pessoal Seguinte Vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá bom? Do Exposed E do módulo pra ser instalado Porque só o aplicativo Exposed Sem o módulo Não funciona Pra quem tem root E já tem também TWRP instalado Já vai saber como proceder É só colocar É só Copiar o módulo Pra memória interna Do seu aparelho Beleza? Aí você vai abrir o TWRP Vai lá em internal storage Ele vai tá lá Colocado lá Clica nele Dá o flash Pra instalar E pronto Vai tá instalado Não tem segredo Depois você vai instalar O aplicativo Do Do Exposed Ou então você pode até instalar ele Antes de colocar o módulo Não tem problema Antes ou depois O importante é instalar o módulo Por quê? Esse módulo, pessoal Que eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês Ele vai Fazer o framework Do seu aparelho Trabalhar Do modo inverso É onde você vai tá conseguindo Fazer as customizações No seu aparelho Entendeu? Pessoal Mais uma vez Dê like no vídeo Se você gostou Se não gostou Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Se inscreve no meu canal E ativa aí o sininho Pra tá recebendo notificações De novos vídeos Beleza? Kings se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau, pessoal Tchau